Olá pessoal, aqui é o Almir do canal R Detectorismo Estamos aqui mais numa praia Para dar mais uma caçada hoje, pessoal E a gente veio para a Ilha Cumprida Faz tempo que eu não vim aqui, meu Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui hoje Está aí o povo aqui, ó E o Lico No canal Lico Detectorismo A chegada no canal dele lá Se inscreve, deixa o seu like e compartilha os vídeos aí Beleza? Andar com a saúde hoje Faz tempo que eu acho que eu não vim aqui, meu E Está diferente aqui Tem muita coisa que mudou aqui A areia está um pouco baixa hoje Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa aqui hoje Beleza? E deixa o seu like aí Compartilha os vídeos aí para ajudar nós aí E aí O Lico Nobis também O Lico também E não sei se tem uma pazinha de areia para acabar Beleza? Vamos indo para a caçada Primeiro sinalzinho aqui, pessoal Até agora eu só cavei lacre Quatro Bata em quatro, hein Estava batendo quatro Agora está batendo sete e oito Será que é um lacre? Nada não Eu estou aqui ainda Está dando umas cortadas Está dando umas ripicadas Está dando um papel alumínio É um brinquinho, galera É um brinquinho Um negócio dourado aqui Bonitinho, mas é uma bijuzinha Mais um sinalzinho aqui, pessoal E oito E oito Acho que sai Hum, pingentinho Olha Tendo oito mesmo Pingentinho Mas eu acho que é cobre Depois eu dou uma testada nele Sinal aqui ripicando, pessoal Está dando Vinte e sete Vinte e três Mas está dando menos também Está dando negativo Aí, será? Não está dando nada Agora está dando Vinte e quatro Vinte e cinco Agora parece que saiu O panelzinho de prata Eu acho que é prata Que miudinho Sinalzinho de prata Mas Vamos ver depois Sinal aqui, galera De Dezoito Cravado Parece que sai Oh Anelzinho, galera Que anelzinho lindo, mano Aqueles anelzinhos ABC De criança Mas eu acho Que errou uma anel Tem uma borboleta aqui dentro Acho que é romano Acho que é romano Mas é lindo, mano ABC De criança, sabe? Ó Sinalzinho aqui, pessoal Três Quatro E ainda Opa Um brinco Mais um Hoje é dia dos brincos Brinquinho, mas eu acho que é aço Bateu três Mas show de bola Olha aí, pessoal Dezoito De novo Sinal dezoito Cravado, meu Isso aí Mais um brinco Mais um brinco, meu Hoje é dia de brinco Esse eu não sei se é prata não Porque Bateu dezoito, meu Mais um brinquinho aí Deixa eu dar uma olhada Se é prata Tchau Tchau